E aí galera, mais um vídeo no canal, Adson Gamer 3000, quem não é inscrito, Iva se inscrever agora, bem-vindo ao canal. O canal traz jogos, cada jogo diferente, entendeu? E hoje estaremos jogando Clash Royale, tá bom? Eu não tenho um clã ainda, porque eu quero fazer o meu próprio clã. Eu gosto mais de... ó, tem 17 vitórias, 18 de 3 coroas, o máximo de troféu é 369, cartas encontradas, eu só tenho 16. Carta favorita atual é o meu corredor, é, eu gosto bastante dele. Cadê o galerinha, peraí galerinha, olha aqui ó, aí é que, é, que tá jogando online, é meu irmão Kaique, e aqui Zenitzu, Zenitzu, é do meu amigo, ele colocou, é, esse nome aqui, ele gosta muito. E aí, ele tá puxando online, ele tem 454 fãs. Meu irmão tá jogando, né, nós íamos jogar com ele agora, galerinha. Vamos jogar uma e esperar uma, né, vamos jogar uma, né. Ih, esqueci de apresentar os jogadores aqui, jogar todos os que eu vou jogar. Vou jogar com, esse aqui ó, esqueci o nome, é, ah, não vou falar, vou jogar com esse, a cabana de goblins, o mini peca, o corredor, o cavaleiro, o gigante, as caveirinhas e esqueci o nome dele, caçador. Isso aqui não vou jogar não, tá, galerinha, então bora lá. Se inscreve no canal, é, Kaique BM, da Zilho Rodrigues 2000, vou falar dois canais pra vocês, que eu gosto muito de assistir, se vocês gostam também, é, até por aí, é, esqueci muito o play, são bastantes, eu gosto de vocês aí, que eu falei, Eu vou mandar agora um, 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 um cavaleiro, galera, eita coisa, galerinha, não vi isso, não é, o baço, tá vendo, perdemos, perdemos, perdemos. Você pode, galerinha, tá. Agora eu vou jogar com o meu irmão Cadê o amigo? Vou convidar você, tá, Kaique? Vou convidar pra batalha gostosa Vamos ver se é bom Peraí cá, saiu o dragão ou não? Vai ser batalha do ch... Não, vai ser bem aqui Peraí Peraí galerinha, só perca aqui Peraí galerinha Vamos ver que é o melhor Vou mandar esse, vou mandar esse Vou mandar também os cabelos Não, os cabelos não Vou mandar o rebol Aqui, ó A gente tem que fazer Eu vou mandar o BW19 O Kaique é o Zobel, é isso Vem, 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 vem Vem, vem, vem Pé, 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 pé Pé, 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 pé Pé, 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 pé Pé Vou colocar os esqueletinhos Porque o esqueleto vai estar muito rápido Ah, o Kaique mandou os cabelos aqui Eu vou morrer Aqui, eu vou mandar aqui, ó Eu vou derrubar logo as duas cornes dele As duas cornes dele Vai dar um pouquinho de vantagem, galerinha Escreve o canal, deixe seu like, ative o sininho Isso ajuda bastante no canal Vou dar um pouquinho logo aqui, ó Vou destruir o cavaleiro Vamos ver se o cavaleiro vai derrotar, né? Com certeza que não Então Vou mandar os gloves Aí, ó, galerinha Vou mandar esse E só Ganhamos 3 a 0, galera Peraí Peraí, Kaique Já que eu te convido de novo Kaique, eu vou jogar sozinho, tá? Depois eu jogo de novo Peraí, eu vou jogar aqui Sozinho Depois eu jogo com ele Depois eu jogo com ele, tá? Manda até uma boa sorte aqui pra ele, né? Que eu vou precisar E aí Peraí Peraí 5B 5B o meu deus, esse cançador é bom o capô meu deus o capô o que que aconteceu aaaaf isso não vai dar não agora eu vou rapaz deu sorte que o goblin é só o goblin nossa, você deu que pegar essa torre ficar bravo em casa se pegar em casa ai, vai tirar o caçador ai e manda essas carinhas de bomba aqui ó eu já peguei essa torre uuuu galera aqui ó manda até o scaverine ajuda mais essa é uma ai vocês vão mandar o caçador eu acho o cavaleiro mas é mais carinho do que o arco vai morrer vamos dar os gigantes eu acho que o cavaleiro oi 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 Eita, vou confundar o cabelinho agora. Ai, tá, foi isso, galera. Não deu, não deu o cabelinho, assim que eu acordei. E foi muito mais. Peraí, peraí, galerinha. Ah, tá aqui, os atiradores ali. Ah, muito bem, muito bem, né, cara, foi bem. Agora eu vou jogar o Kai de novo, tá? Vamos ver que é o melhor. Esse aqui é a última terra. Vou jogar só mais uma vez. Deixa eu ver, deixa eu ver, eu sei esse daqui. Boa. Vamos falar. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o Kai de novo, o que, o Krat? Poxa, o Erdo é que é uma guerra. A gente tem que terminar. Vai, pegamos uma, galerinha. O Kai tá dando muito bem. Tá muito bem hoje. Vamos lá, vamos lá. E ganhando, galera. Não, obrigado, não. Passou. Bom jogo. Mandei logo, mandei logo obrigado se eu não tivesse falado nada. Vamos jogar só mais uma, tá, galerinha? Vamos, batalha mistosa. Qual é o que se escolhe os carinhas lá? Peraí, galera. Diversão, não sei o que é a diversão aqui. Não, não é essa diversão. Eu achei que tem um clã, meu amigo, aqui. Entrei no clã, meu amigo, aqui. Vamos convidar meu Kaique. Vamos jogar nessa aqui, né? Vai, Kaique. Ah, vamos escolher o carinha. Eu gosto disso daí mesmo. Vou escolher esse carinha aqui, ó. Ah, lógico que eu escolhi ele. Vou escolher esse aqui, ó. Eita, aí me lascou-se. Escolha esse. Acho que eu escolhi errado, galera. Escolha esse. Ah, acho que eu vou escolher esse foguetinho aqui. Nossa, quem que vai pegar um forte, quer dizer? Então, vou pegar esse. Oxe, logicamente é esse. Prontinho, galera. Não dá boa sorte, que aí o nosso fã tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. E aí, eu vou jogar uma corra. Não, não. Eu vou jogar uma corredeira. Não, não, não. O que é? Não ganha esse é fácil. Vamos mandar o príncipe. Ih, lascou-se. Vamos mandar aqui, ó. Nossa, aí pegou todos os uns magos. Peguei nenhum. Ah, não. Peguei uns carinha bons. Você mandou, é bom? Isso aqui, ó. As coisas estão bem encerradinhas, galera. Nossa, mentira. Nossa, mentira. Esse, 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 esse tá, esse tá mega bom. Mas cuidado, esse mega bom é ruim. Ai, galerinha. Minha mozinha acordou, tá, rapaz? Se inscreve no canal, deixe o like, tá bom? Minha mozinha acordou, que fofo. Acabo de dormir e acordou. Se inscreve no canal, deixe o like, ative o sininho. Eu vou tentar ter essa parte daqui. Ih, perdi. O Kaique ganhou, tô uma felizão. Se inscreve no canal do meu irmão. Kaique, bem. Valeu, galera. Se inscreve no canal. Já falei isso mais de 500 vezes. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. E... Falou, galera.